Pois é, agora a gente fala de um caso, né, na verdade a gente já tinha falado aqui no Meu Nome é Val, que é o caso de Vinícius Júnior, né, a gente já tinha aqui atualizado um pouquinho e a gente trouxe aqui mais informações sobre o caso que a gente já tinha falado aí. Ontem aconteceu aí mais um jogo do Real Madrid, né, onde Vinícius Júnior não jogou porque ele estava ali sentindo dores no joelho, mas aconteceu aí uma homenagem, né, o time entrou em campo, todo mundo com a camisa ali, escrito no homem de Vinícius Júnior, com o número também que marca ali a posição do atacante, todo mundo fez essa homenagem a ele, ele estava presente acompanhando o jogo, acompanhou tudo ali de pertinho, uma faixa também onde todos os jogadores, não só do Real Madrid, mas do outro time, também fizeram parte da homenagem e é isso, Val. É isso, né, a gente precisa tratar racismo com a seriedade que ele merece, né, então assim, racismo é crime, no mundo inteiro, a gente precisa falar sobre isso e mais do que é isso, punir as pessoas. Você vê que quando a gente fala e quando isso reverbera, né, quando isso vira notícia, rapidamente os culpados são encontrados, né, como aconteceu agora no caso de Vinícius Júnior e alguns outros que a gente viu. Eu, sinceramente, espero que essas pessoas sejam realmente punidas e que sirvam de exemplo para que esse tipo de situação acabe, não só dentro de campo, mas fora de campo também. E, né, eu espero também que o Vinícius Júnior esteja sendo assistido também psicologicamente, que ele tenha ali as pessoas, né, da família dele, as pessoas que ele ama por perto para que também tragam esse conforto porque é complicado e é muito difícil, né, Edu? A gente que é preto, a gente sabe como é difícil passar por essas situações. Então, toda a minha solidariedade a Vinícius Júnior. Pois é, a gente estava vendo imagens aí, enfim, que quatro pessoas foram presas ali, foram detidas pelos policiais ali, a polícia espanhola, porque essas pessoas estavam envolvidas aí no caso que aconteceu em janeiro, quando colocaram ali um boneco sendo enforcado. Enfim, essas pessoas foram presas e aí à noite também mais três pessoas foram detidas que estavam ali envolvidas nos insultos contra Vinícius Júnior, mas essas pessoas foram liberadas e vão responder aí em liberdade. Vale lembrar também que a ONU falou sobre isso, condenou os insultos também e reforçaram que organizações aí dos esportes precisam adotar medidas do combate ao racismo. E o governo brasileiro também, tanto o presidente Lula contra a ministra ali da reparação também, a Aniele Franco, falaram sobre e cobraram posicionamento do governo espanhol também sobre isso. E está na hora dos patrocinadores também começarem a se posicionar, para poder, quando mexe no bolso, a gente sabe que resolve logo o babado tudo. Pois é. Pois é.